Música Meu nome é Maíra Fico Flores, sou professora de Educação Física aqui na Academia SIGMA. Atualmente estou trabalhando só no Pilates aqui na Academia e auxilio no gerenciamento da Academia também. Música Meu nome é Marcos, sou professor de Educação Física aqui na Academia SIGMA. Eu sou professor de Educação Física, natural de São Luiz Londraga, firme a formação profissional de Santa Maria na Universidade Federal e então é inimigo. Música 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 Hoje a gente tem aqui na Academia as atividades aeróbicas, né, de esteira e bicicleta, musculação, ginástica, personal trainer, ginástica laboral e o Pilates. A parte aeróbica, que seria a parte da esteira e a bicicleta, traz como principais benefícios os benefícios cardiovasculares, né, elas auxiliam o trabalho do coração, o funcionamento do coração e a parte vascular, veias, meias e artérias, né, auxiliam no emagrecimento também. Na ginástica, na ginástica nós temos o jump, o lift e o step. O jump é uma atividade onde tu tem um mini trampolim e que tu realiza saltos nesse mini trampolim. Tem como principais benefícios também a grande feina calórica, né, então traz o emagrecimento e o... O step tem um bloco de EVA onde tu sobe e desce fazendo movimentos coreografados, traz como principais benefícios também, né, o emagrecimento, a parte cardiovascular, né, todos esses movimentos aeróbicos que eu tô falando. Mas o step tem contraindicação, quando há o sobrepeso, quando tem problemas na coluna, nos joelhos, o step já não seria recomendado. E ainda temos o lift, que é a antiga ginástica localizada, que foi reformulada. Então, o que antes tu fazia com canelheiras, hoje a gente faz com barras, com anilhas, né, como se fosse a musculação dentro de uma música, de uma coreografia. Os principais benefícios do lift são o aumento da força muscular, assim como na musculação, aumento da resistência muscular e auxilia, né, é um fator secundário pro emagrecimento. Ainda a gente tem a ginástica laboral, que ela é realizada fora aqui da academia, que é uma ginástica que se faz nas empresas. Então, a gente já trabalha no banho sujo, trabalha aqui no forno do Santiago, tu traz o trabalhador pra fora do ambiente do trabalho dele, por meio de massagens, de relaxamento, alongamentos. Então, a gente trabalha tirando a tensão muscular que ele vai acumulando, né, durante a jornada de trabalho dele. E com isso a gente consegue reduzir bastante a MCD-DOR, LER, DORT, que são as doenças ocupacionais. Ainda na academia a gente tem o trabalho de personal trainer, onde todas as atividades que a academia proporciona, são realizadas junto com um professor exclusivo. Isso é o personal. A vantagem do personal é que todo treinamento é personalizado, né, chega a ser repetitivo pra falar isso. Mas o aluno é muito estudado. Então, a gente vê toda a fisiologia desse aluno, como é que o metabolismo desse aluno se comporta. E baseado nisso, na rotina do aluno, é que tu vai fazer treinamento. E baseado nisso, na rotina do aluno, é que tu vai fazer treinamento. E baseado nisso, na rotina do aluno, é que tu vai fazer treinamento. achando que aqui havia necessidade da implantação, caberia dentro do ramo que a gente, pela formação que eu tenho um empreendedorismo a trabalhar, a buscar, que seria a parte das atividades físicas, com a proporcionalidade física para a população. Eu sempre gostei da parte de prática de esporte, desde pequeno participei, várias modalidades, você por gostar dessa área, me dediquei, busquei o vestibular e depois me formei nessa área. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 13, instructions. B desseradiando o carro em as 9, 12, 13, é muito grande e gears Möglichkeit mas separam do carro em 12, 13, 14, 12, 41, 12, 31 e 12,, 42. Comecei em 2001, com outro endereço, um endereço menor, trabalhando sozinho, e comecei a aplicar os conhecimentos e coisas nessa área de academia. Aos poucos foi crescendo, a gente viu a necessidade de aumentar, porque contratei um professor logo no meio ano que a academia tinha, depois já dei mais um, e agora tem dez anos e meio a academia, a gente tem oito professores, aos poucos sempre foi evoluindo e crescendo, e a gente está buscando aumentar a disponibilidade de agilidade, conforme o mercado foi crescendo e a gente foi vendo a necessidade, e ampliando o que a academia devia proporcionar o caminho dentro da cidade. Aos poucos, a gente tem oito professores, 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 aos poucos, que também tem oito professores, mundial na Segunda Guerra, foi criado por um alemão, o Joseph Humberto Spilates, e ele é uma técnica de condicionamento físico. Ele é bem completo, porque ele trabalha, para a gente ter uma boa saúde, tu tem que ter força, flexibilidade, uma composição corporal favorável, que seria a relação de músculos e gordura do teu corpo, e ainda uma postura ideal e a parte aeróbica também, o coração, o pulmão, trabalhando satisfatoriamente. De todos esses fatores, o único que o Pilates não auxilia muito é na parte cardíaca, ou pelo menos até hoje não se conseguiu comprovar, porque os estudos em Pilates ainda estão bem recentes. Todo o resto o Pilates auxilia, então ele acaba sendo bem, acaba englobando todos os fatores praticamente para a gente ter uma boa saúde, por meio da atividade física. São mais de 360 movimentos. Desses 360, se faz um compêndio para cada aluno. A gente vai estudar o corpo daquele aluno e tu vai ver o que é adequado para ele, visando realinhar o corpo, aumento de força e flexibilização. Os movimentos são bem calmos, bem fluidos, como se fosse uma dança. A gente tenta evitar as pausas e são atividades pouco rotineiras. Como tem uma gama grande de movimentos, dificilmente o aluno faz o mesmo treinamento por muito tempo. A gente vai sempre modificando o treinamento para que a parte de coordenação motora também seja trabalhada. Até o próximo. Tchau. 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 Já se comprovou em estudos que a prática regular de exercícios físicos influencia na saúde beneficamente, quando bem realizados. Então, eu recomendaria que as pessoas viessem para as práticas em academia para que melhorassem a sua saúde antes que o problema aparecesse. Trabalhar com prevenção, inicialmente, e depois eu tenho uma patologia instalada para trabalhar com a reabilitação de uma forma que não por via medicamentosa, né? O exercício é um medicamento no que tange à melhora da saúde, mas ele não é um medicamento no que tange à contraindicação. Então, ele só tem vantagens, né? Quando bem que está. Eu tive muita sorte com meus professores escolares de educação física e eu sempre gostei de medicina. E quando eu entrei no curso de educação física, eu descobri que existia essa parte de educação física voltada para a saúde, para a reabilitação, para a prevenção de patologias. E aí foi aí que eu me encontrei dentro do curso de educação física. E aí, vim para essa linha de academia, agora vim para a linha do Pilates, sigo estudando, já fiz pós-graduação nessa área, estou fazendo meu mestrado agora também nessa área de atividade física e saúde. E, no fim, também me enfrentando com isso das patologias e como o exercício físico pode influenciar imediatamente. Mudou a visão que eu tinha da própria área, da educação física, eu tinha uma visão muito restrita. Uma visão de que a educação física era esporte, era jogar, bola e tal, e hoje eu sei que é muito mais disso, né? E mudou a minha relação com a Maíra, no que tange a prevenção também. Hoje a Maíra se cuida, se previne, deve ter patologias, que era uma coisa que antigamente eu não fazia. Eu não tinha ideia do que o exercício podia fazer para mim mesmo. Eu queria só nos colocar à disposição, né? Porque a nossa grande disposição é qualquer pessoa que tenha informações ou práticas que a gente está sempre disponível. Eu não tinha ideia do que o exercício que a gente está sempre disponível.